Vixe, tentei guardinha, é muita melodia pau Passe tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Mas pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho antelas, macha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Fica mais fácil se tiver de moto Eu já sei seu foco, você quer montar Sem mimimi, negócio, só negócio Se não podia eu posso, já vai montar se dá Passe tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Mas pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho antelas, macha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Se de 160 eles não pegavam Imagina muita estrada Acelerando sem cap, sem placa, sentido quebrada Baile do porquinho estrala Maravate, tô na bala E na ruinha, como de costume, tem várias cavalas Várias, quer montar no foguetão Mulher, te dou condição Congelei meu coração, fogueto e vazar Sem afeto, sem compaixão Tocar senha no bailão de foguetão, nós em passar Passe tocar na tal da CB1000 Se me ver passando elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Nós pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho delas, marcha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o queixê de quebra Caraca, esse DJ Gordinho é foda mesmo, hein?